O enunciado da questão lhe diz, José, sabendo que Maria estava gestante e querendo, desejando interromper a gestação, lhe desfere vários chutes e socos na barriga, conseguindo efetivamente produzir o aborto. Qual o crime? É óbvio, é lógico e evidente que nós não temos lesão corporal nesse caso. O fato dele estar dando murro, o fato dele estar dando chute na barriga da gestante, é apenas o viés executório que ele encontrou naquele contexto para alcançar o resultado que ele inicialmente pretendia, que era findar o desenvolvimento gestacional. Então o crime em apreço nesta situação é de aborto, mais especificamente a modalidade aborto sem o consentimento da gestante. Cuidado, galera, muito cuidado para você não perder questão por besteira. Se você sentar para fazer sua prova e tiver lá escrito, João, sabendo que Maria está grávida e desejando interromper a gestação, lhe desfere vários chutes e socos na barriga e por causa disso Maria perde o bebê. Qual o crime de João? Resposta, aborto sem o consentimento da gestante. Eu já vi muita gente se deparar com esta situação e dizer que a lesão corporal gravíssima. Não é. Na lesão corporal gravíssima, o ânimos, a intenção do meliante não é que a vítima aborte. A intenção do meliante é simplesmente lesionar a vítima. E como efeito, como consequência direta ou indireta desta lesão que a vítima sofreu, ela acaba abortando. O resultado aborto aqui é um resultado, na lesão corporal gravíssima, por óbvio, o resultado aborto aqui é um resultado não pretendido, não desejado antecipadamente pelo agente delituoso. Ele quer lesionar. Agora, como em consequência da lesão, a mulher aborta. Lesão corporal gravíssima. É preciso destacar também que o agente delituoso deve saber da situação gestacional da vítima ou, no mínimo, lhe ser razoável presumir tal situação. Por que, professor? Porque se o meliante não sabe que a mulher está grávida e não lhe é razoável presumir, você imputar a ele esta qualificadora seria imputação penal objetiva, o que é completamente descabida à luz da lógica do direito penal brasileiro.